Música Tudo está preta Acabem E o meu coração também Tu és o único por ti Que Deus te ama Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois transformados E com meu coração disposto a queimar Por que? Todos os versos e versões Que eu posso engrantar Todas as vezes que eu quero engrantar Se eu quero engrantar Deu ao tempo E agora Pra sempre Deu ao domínio E o poder Amém Amém Deu ao tempo E agora Pra sempre Deu ao domínio E o poder Amém Amém Santo é Santo Santo é Santo Santo é Santo Amém As saladas Possam A santa Amém A santa Os seles Amém É Amém 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 Sol Só tudo é isso Só tudo é isso Amém. 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 Só Tu és Só Tu és Só Tu és Só Tu és Não há em toda fé Só tu és Um no céu Só Tu és E o vencer O vencer Não há em toda ouro Amém. Amém.